O portal AgroLink está em Palmas, no Tocantins, conhecendo o Centro de Pesquisa da Corteva, Divisão Agrícola Dau Dupont. Eu estou agora com o Douglas Ribeiro, diretor de marketing da empresa, no lançamento oficial da tecnologia PowerCore Ultra. Douglas, conta para os nossos usuários que tecnologia é essa e os benefícios para o produtor rural. Helena, obrigado. Primeiro, bem-vindos aqui à nossa unidade de pesquisa. É aqui que a gente desenvolve muito dessas tecnologias. O PowerCore Ultra é uma delas. É um estaqueamento de quatro proteínas que controla inseticidas. É novidade no mercado. A gente já está incorporando nos nossos sete híbitos que vão ser comercializados via Brevante, outros dois híbitos via Pioneer nesse momento. O que o agricultor vai ter, ele vai ter uma ferramenta a mais, eficiente, consistente, que vai dar condição dos nossos híbitos expressarem o máximo de potencial produtivo que eles têm. E isso vem num momento muito oportuno de mercado bom, é um preço adequado para o agricultor. E controlar inseto é uma constante no Brasil. Pais tropical, olha o calor que nós estamos aqui. Entendeu? Isso que favorece essas altas produtividades, também favorece barreiras como insetos. Então, o PowerCore Ultra é uma ferramenta nova, inovadora, que vai dar muita segurança para o agricultor investir em híbitos de alto potencial. Doulas, para finalizar, o PowerCore Ultra, ele também tem o controle da lagarta do cartucho, que é um dos principais problemas que o produtor de milho enfrenta. Causa até 40% na redução de produtividade. Qual é o principal ataque da nova tecnologia em relação à lagarta do cartucho? Muito eficiente. Hoje a gente pôde ver em sala o resultado consolidado de todos esses anos de pesquisa que nós fizemos com o PowerCore Ultra. A adição dessa proteína nova, a VIP, na composição do que a gente já tinha no PowerCore vem trazer um controle mais eficiente. Então, assim, para a espodótria, que é a lagarta do cartucho, que também é a taxpiga, que é um grande problema da milicultura no Brasil, aqui tem uma solução consistente, aqui tem uma solução eficiente, que é, obviamente, associada a outros manejos, associada a refúgio, associada a uma boa dessecação, associada a um bom tratamento de semente que vem junto com o PowerCore. Não vai ter nenhum saco de milho, cortevo ou brevante que não é tratado com uma mais moderna tecnologia de tratamento de semente. Então, nos dá bastante segurança e a gente entende que o agricultor vai sentir da mesma forma. Eu conversei com Doulas Ribeiro, diretor de marketing da Corteva. Eu estou em Palmas, no Tocantins. Aline Merladete, para o portal AgroLink.